Olá gente, quem não me conhece, meu nome é Yulia, eu sou professora nativa de língua russa e as minhas explicações eu dou em português, que deve ser um fator que ajuda na compreensão da gramática russa e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a formação do genitivo plural. Ao meu ver, o genitivo plural é um caso que demanda mais atenção, mais paciência. Então, vamos lá descobrir como é que a gente faz declinação para os substantivos no genitivo plural. Antes de mais nada, vamos ver quando é que a gente precisa do genitivo plural. Uma das situações mais comuns de utilização do genitivo plural é com a pergunta skolika, quer dizer quantos. e com as palavras que a gente utiliza para dizer muitos, poucos ou alguns, ou seja, mnoga, mala, neskalika. Com essas palavras, a gente sempre vai precisar do genitivo plural. Agora, vamos descobrir como é que a gente faz para formar esse genitivo plural. Para isso, a gente vai se basear principalmente nessa tabelinha que eu destaquei em vermelho. Isso que eu recomendo decorar, ela vai cobrir uma grande parte das palavras. Mas, obviamente, a gente tem algumas situações particulares que a gente vai discutir para frente. São situações particulares na parte cinza e preta aqui. Então, vamos lá. Primeiro passo é analisar o substantivo num singular, no caso, nominativo, ou seja, naquela forma que a gente encontra a palavra num dicionário. As palavras que eu vou utilizar nesse exercício para demonstrar a formação do genitivo plural são as palavras de uso frequente. Eu não vou dar traduções agora para não fazer o vídeo longo demais, por um lado. E, por outro lado, você vai verificar se você conhece essas palavras. Se você não conhece, eu convido você a consultar um dicionário. Então, primeiro passo, na primeira coluna nós temos palavras, todas masculinas. Todas terminam com consoante dura. Portanto, a gente vai fazer o genitivo plural simplesmente colocando o v no final. Como fica? Depois, na segunda coluna, a gente tem as palavras femininas. Femininas que terminam com A. Então, a grande parte das palavras dos substantivos femininos na língua russa terminam com a letra A. E como é que a gente faz para formar o genitivo plural fácil? A gente simplesmente descarta a última letra. Então, gená, jon, com jo, letra E e jo, são as duas letras intercambiáveis. É um efeito que ocorre muitas vezes. Não tem jeito, precisamos aceitar isso. Então, no, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Literally, não tem jeito, não tem jeito. Agora vamos ver aqui alguns exemplos das palavras para o neutro, que termina com a vogal O, sem discutir os neutros com E. Vamos ver, dela, vamos descartar a letra O, dela, del, slova, slov, mesta, mest, liço, liz, neba, neb, tela, tel. Ok, então é assim que são formados, a gente viu todas as situações, quer dizer, as situações principais, claro, feminino, neutro e masculino, ou seja, para o masculino a gente acrescenta, ou para o feminino e neutro que termina com A e com O, a gente descarta a última letra. Agora vamos passar para a análise da segunda parte da tabela, são algumas situações particulares. A gente pode observar na última parte do masculino, ainda na tabela vermelha, eu, às vezes, a condição anti-tse, que é dura também, a gente vai ter duas possibilidades. Se a sílaba tônica cai sobre a terminação O no genitivo, plural, a gente vai escolher a terminação O. Se a sílaba tônica cai em outro lugar, a terminação vai ter que ser IEV. Infelizmente, não tem como saber isso, é a questão de decorar, ou seja, vocês precisam ter ideia da palavra para identificar se a terminação é O ou IEV, ou seja, vocês precisam saber onde cai o acento para saber quais terminações vocês vão escrever. MESETZ, no plural vai ser MESETZEV, MESETZEV, não cai no final, então a gente vai escolher a terminação IEV. PRINCE, o PRÍNCIPE, aqui, então a gente vai também PRINCEV, então não cai no final, vamos escolher a terminação IEV. E eu coloquei aqui duas palavras com IEV, em russo, as palavras que tem IEV depois de uma consoante no final não são muito frequentes, quer dizer, as palavras que não vieram de outros idiomas. Quando nós temos consoante com IEV, normalmente a palavra é de origem estrangeira e ela não sofre declinação. Então, as poucas palavras que sofrem declinação, as mais usuais, são palavras MORI e POLI. Então, eles vão seguir a regra da segunda parte dessa tabela cinza, vão ganhar terminação IEV, ou seja, a terminação dessa segunda parte aqui com IEV. Então, vai ser MAREI, PALEI, MAREI, PALEI. Segue a primeira revisão, o primeiro contato com a formação do genitivo plural, vamos para a frente. Além do que eu tinha mencionado na página anterior, a gente utiliza o genitivo plural com a pergunta SKOLICA, com as palavras MALA, MNOGA, NESCALICA. Também é muito importante saber o genitivo plural para ser utilizado com todos os numerais, exceto após as palavras 1, 2, 3, 4. Essas quatro palavras são regidas por outras regras. Com outros numerais, a gente vai utilizar o genitivo plural. Então, toda vez que vocês vão precisar contar e informar a quantidade de alguns objetos, não tem jeito, a gente precisa do genitivo plural, então vale a pena fazer o esforço de aprender. Agora, a gente tem palavras, substantivos, que terminam com sinal brando. A gente sabe que com sinal brando não tem como saber se a palavra é masculina ou feminina, a gente precisa consultar dicionário. Porém, para a finalidade de formação do genitivo, não tem necessidade de saber se a palavra é masculina ou feminina, pois a formação do genitivo plural é a mesma. Então, o que a gente vai fazer? Se uma palavra termina com sinal brando, a gente bota a terminação EI. Então, жизнь, жизнь, ночь, ночей, часть, частей, смерть, смертей, власть, властей, кровь, кровей, словar, словar, словarей, путь, путей, мысль, мыслей, дверь, дверей. Também, como vimos na parte anterior, a gente utiliza OV para todos os masculinos que terminam com consoantes duras, exceto, vamos ver o que acontece quando nós temos palavra que termina com essas consoantes. A gente bota também a terminação EI. Segunda coluna. Com terminação EI, a gente está indo para a última linha. Nós temos OV feminino que termina com IA, exceto sinal brando IA e IA. Então, termina com IA. Portanto, a formação é com sinal brando. Tjotja, tjotj, nidélia, nidél. E aqui, agora, a gente vai também discutir o penúltimo e último bloco da tabela cinza, onde nós temos as terminações IE e sinal brando IE, sinal brando IA e IA. Muito bem. Então, vamos ver como em todos os casos a gente vai ter IE como terminação dessa palavra. Então, stánsia, stánsi, zdánie, zdánie, sanatórie, termina com I curto. Então, ele segue pela regra da primeira linha da tabela cinza. Então, sanatórie, sanatórie, ev, história, segue a regra do final da tabela, histórie, slúciei, I curto, do masculino. Então, caso particular, slúciei, ev, do lado, tem a terminação IE. Quando é que a gente usa a terminação IE? Quando uma palavra masculina que termina com I curto é monossilábica. Se a gente está encontrando uma palavra que é monossilábica, terminando em I curto, a terminação vai ser IE. chai, chai, chaiov, geroi, não é monossilábica, geroiev, musei, também não é monossilábica, a terminação vai ser IE, museiev, tramvai, tramvai, e a palavra krai é kraiov, kraiov. Depois, a gente já discutiu as principais situações e vamos ver mais um efeito muito interessante que acontece nas declinações. É uma letra IE fugitiva. O que acontece quando a gente passa da palavra kanets, passando para o plural, a gente tem kantsi, IE foge. É uma situação muito frequente para as palavras que terminam com IETS, principalmente com as terminações IETS, que a gente vai ter esse IE fugitivo. Então, a gente fala kanets e depois a gente precisa escolher uma terminação depois da letra C. No caso, ela vai ser tônica, kantsov, atez, atzov, tônica também, palets, palcev, átona, portanto, escolhemos IE, agurets, agurtsov, maladec, malatsov, dvarets, dvarets, dvaretsov, e mais uma palavra de uso frequente, como IE fugitivo, é parim, parniei. Então, muitas vezes, na passagem para o plural, a gente vai ter o sumiço da letra IE, da vogal IE. Uma outra observação a respeito da declinação, principalmente quando cortamos a última vogal, isso é muito frequente para o feminino e neutro, que terminam com A e com O, a gente pode ter a situação de possuir duas consoantes no final. Isso inclui as palavras que têm IK, por exemplo, como rasiaica, capeica, evrapeica, o conjunto de I curto com K, e inclui a situação quando nós temos o sinal brando cercado por duas consoantes. Então, em todos esses casos, a gente precisa evitar o acúmulo de duas consoantes no final e, portanto, a gente precisa introduzir O ou IE. Essas palavras, eu sugiro decorar, só ter essa referência geral, de que não pode conter duas consoantes, ou seja, isso deve servir de alerta para vocês, de não deixar duas consoantes, e com o tempo vocês já vão se acostumar a botar uma das vogais. Vamos ver quais são essas palavras para serem decoradas. Então, vamos ver quais são essas palavras para serem decoradas. Essas palavras são de uso bastante frequente, por isso que, se você tem alguma dificuldade com essa formação, eu sugiro dedicar um tempo para decorar essas palavras no genitivo plural. E nós temos também uma atenção especial para os plurais irregulares, ou seja, aquelas palavras que formam o plural, mesmo no nominativo, de uma forma bastante irregular. A gente já viu nas etapas anteriores de aprendizagem, as palavras друг, que formam o plural, como друзья. Então, o genitivo plural vai ser tomado como radical a forma do plural. Então, друг, no genitivo plural vai ser друзei. Mãe, mas, no nominativo, no nominativo, materi, e no genitivo é materei. Sân, se transforma em synavia, portanto, no genitivo, synavê. Dóch, dóch, dóchere, 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 ucha, no plural e uche, então, uchei. Dóch, dóchere, dóchere, brát, brátia, brátia. Dóchere, stúl, stúlia, stúliev. Ímia, imená, imen, dênge, dênig. Então, é isso com os plurais irregulares. Tem mais uma situação particular com o genitivo plural. Existem algumas palavras que possuem o plural no genitivo, que é o mesmo do singular nominativo. Ou seja, eu posso dizer O que significa uma vez. E poucas vezes, mala, raz. Um olho, muitos olhos. O que significa uma vez. 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 Portanto, eu sugiro que você decore as palavras para lembrar de que essas palavras não ganham as terminações apesar de serem palavras masculinas. E também vale a pena lembrar que para várias palavras estrangeiras, de origem estrangeira, a gente não aplica nenhuma declinação. E, claro, portanto, o genitivo não vai ser uma exceção. Então, essas palavras continuam inalteradas no genitivo plural também pelo fato de serem palavras de origem estrangeira. Não são todas, mas muitas palavras, principalmente as que terminam com iê depois de uma consoante, são as palavras de origem estrangeira. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de uma palavra que costuma causar um pouquinho de dificuldade. Adno, café. Café, nesse caso, significa um local para beber café. E adinkofé é uma bebida. As duas palavras não sofrem declinação. E eu convido você a seguir, encontrar e curtir minha página no Facebook para obter todas as informações. Você não precisa ser meu aluno das aulas particulares para seguir essa página, mas eu gosto de compartilhar o conhecimento com todas as pessoas. Então, vai ser um grande prazer para mim ver novas e novas pessoas aprendendo ou se interessando pela cultura da Rússia e pelo idioma russo. Muito obrigada e espero ver você na minha página no Facebook. Tchau, tchau e até a próxima.